Todo vídeo, ele tem uma linha do tempo, não tem? Porque quando o vídeo começa, ele está a zero segundos, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis, é uma linha do tempo que você consegue manipular no aplicativo. Então, o aplicativo não é diferente. Todo aplicativo de edição de vídeo é a mesma lógica, tá, gente? O aplicativo, né, vai manipular a linha do tempo. O que vai ter quando tiver um segundo, dois, três, dez segundos, tá? Então, voltando para o aplicativo aqui embaixo, olha só. Aqui você tem os segundos, ó. Então, zero, 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 um, zero, zero, dois, zero, 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 três. Ou seja, zero, zero, minutos, zero, um, segundo, zero, dois, segundo. Então, aqui, quando eu puxo essa barrinha aqui embaixo, ó, para a direita ou para a esquerda, eu estou navegando entre o vídeo, o projeto do vídeo. Então, eu posso adicionar mais imagens, eu posso, por exemplo, é, colocar um vídeo aqui no meio, posso mudar a ordem, dá para fazer bastante coisa aqui embaixo, tá, beleza? Se eu der o play aqui embaixo, ó, aqui, na verdade, no meio da tela aqui, ó, tem o play, bem aqui no meio, ó. Se você apertar nele, aí você vê como está ficando o vídeo até agora e tem um encerramento, tá vendo, ó? Beleza, ó, dá o play e entra um encerramento. Dá para tirar esse encerramento? Dá. Se você não quiser esse CapCut, muita gente nem sabe disso, Michel, eu vejo muita gente errando nisso. Muita gente errando nisso. Um monte de gente criando o vídeo e no finalzinho essa rebetinha aqui, a do CapCut, já viu? Já vi, sim, bastante. Dá para apagar, gente. É só dar um toque em cima aqui do encerramento e apertar aqui embaixo na lixeirinha aqui para excluir. Pronto. Agora não tem aquele, né, encerramento. Se você der o play, não tem mais aquele CapCut. Pronto, você tirou, né? Tirou o encerramento, tá? Beleza? Oi, pessoal. Eu tenho um recado super importante para vocês. A minha meta é chegar a um milhão de inscritos até o final desse ano. E para isso, eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas para você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho